Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal! Antes de tudo, já se inscreva aí no botão vermelhinho, deixe seu joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo, compartilhe com seus amigos e... Vem fazer parte do canal David Martinez, o canal que cresce cada dia a mais, graças a vocês! Gente, eu prometo, o vídeo hoje é rapidinho, rapidinho, tá bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu refogo abobrinha. Hum, fica deliciosa e super fácil! Após a vinheta, roda o vídeo e vem comigo! Bom, meus amigos, eu piquei uma abobrinha inteira. Ela era grande. Piquei em rodelas, agora eu vou picar bem pequenininhas. Piquei elas todas em cubinho, com a casca mesmo, ó. Tá vendo? E agora é simples, vamos refogá-la. Gente, eu vou refogar só no alho mesmo e no azeite, tá? Vamos, então, refogar. O azeite que eu estou usando no momento, meus amigos, são esse, ó. Andorinha extra virgem de Portugal. Eu estou gostando, ele é da tampinha azul. Aqui tem orégano, aqui é a minha parte de tempero, tá? Sal de malaia, pimenta preta, aqui é o curry. Mas, gente, eu vou fazer muito simples. Para essa receita, eu só vou refogar com azeite e com alho. Usarei três dentes de alho. Bom, meus amigos, já coloquei os três dentes de alho no azeite para dar uma dourada. Assim que der a dourada, eu já vou jogar as abobrinhas para dar uma refogada. Já coloquei as abobrinhas, gente. Agora eu jogo, ó, um copinho de água de extrato de tomate, tá? Esses copos muito chiques, então. Eu jogo um pouquinho e vou colocar uma pitadinha de sal, ó. Sal, tá vendo? Uma pitada. Vou dar uma mexidinha. Bom, meus amigos, agora é só tampar e deixar que o vapor mesmo na panela vai cozinhando elas. Vez ou outra você vai mexendo. Agora o cozimento, eu gosto delas meio al dente. Então, eu não deixo muito tempo. Mas se você gosta delas bem, bem mole, tem que deixar, tá bom? Eu vou deixar ela agora no fogo e conforme for passando, eu vou dando umas mexidas até dar o ponto certo. Já volto. Ó, meus amigos. Já mexi de novo. Agora é só deixar essa água secar um pouquinho. Pronto, já tá pronta. Ela vai refogando nessa própria água. Por isso que não pode pôr muito, viu? Não pode pôr muito. Pronto, meus amigos. Vou desligar. Já está pronto. E vou polvilhar orégano. Hum, tá com cheiro bom. Espero que tenha gostado, gente. Uma receitinha aí simples, né? Só ensinando mesmo como eu refogo a minha abobrinha. E ela fica deliciosa. Ó, ficou um pouquinho de água. Tá vendo? Mas é que a abobrinha já solta a água, tá? Mas com o tempo ela vai secando. É pra não ficar totalmente seca, que eu não gosto. Eu sempre deixo um pouquinho. Desligo antes dela secar completamente. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.